Vamos ver como que foi a derrota do Atlético hoje na arena para a equipe do Palmeiras pelo placar de 2 a 0. Olha aí, o gol do Palmeiras, o primeiro jogada pelo lado direito. Cruzamento na área do Flaco Lopes e o Maurício só escorou. Ninguém da zaga do Atlético apareceu para botar o pé ali. Isso depois de duas jogadas, três na verdade jogadas perigosas do Palmeiras no início do jogo. É isso aí. Daí, no segundo tempo, essa pintura de gol aí do Estevão. Passou pelo Esquivel e pelo Canova. E estava o Cristian ali também. E o Cristian. Está chegando na cobertura, chega atrasado. Chega atrasado. Mas o Esquivel, o que eu lembro no jogo inteiro, Osmar, o Esquivel não ganhou uma do Estevão. E o chute que ele deu? O chute, assim, arrumou um espaço não sei aonde. Não, é impressionante, né? Joga muito. E os primeiros 15 minutos foi, como usou a palavra Irapetancó, se eu concordo com ele, foi um avalanche do Palmeiras em cima do Atlético. Não, mas foi o Palmeiras passou o trator no Atlético. É raro a gente falar isso em jogo na arena, mas o Mikael evitou que o Atlético passasse, Marcelo, pela pior derrota de sua história hoje na Baixada. Um vexame seria, né? Uma goleada. Agora, assim, a atuação, claro, do Palmeiras foi muito, muito superior. Agora, infelizmente, isso é muito ruim para o Atlético. Já não está sendo incomum o Atlético ser derrotado em casa. Aliás, com o Varine, principalmente, o time não ganha em casa. Teve uma vitória com o Varine no Campeonato Brasileiro em casa e só. Essa já é a quinta derrota seguida, né? Isso, são sete jogos sem vencer a pior sequência dos cem anos do Atlético. Para quem acha que treinador não faz diferença, né? Com o Cuca, o aproveitamento era muito superior. Aí tem uma coisa que isso, acho que é aí que a gente tem que entrar numa discussão. O Atlético, até teve gente que já me mandou mensagem, Marcelo. Pô, mas esse elenco é falho, coisa e tal, mas esse time já jogou mais. Exato. Esse time já conseguiu jogar muito melhor do que jogou hoje. Ao mesmo tempo, já jogou muito pior do que jogou hoje. É verdade. O Atlético já conseguiu fazer jogos piores. A gente está falando do Palmeiras. Não estou falando do Esportivo Ameliano. O Atlético perdeu para o Esportivo Ameliano em casa, na Sul-Americana. O Ameliano e o Danúbio foram pontos totalmente fora da curva, na minha opinião. Nesses dois jogos, assim, não jogou nada mesmo. Mas, assim, o que o Atlético tem é... Só que, quando eu estou comparando, Cris, é que no primeiro turno... Não, não. Pegou antes o Palmeiras lá e ganhou. Sim, não, concordo. Concordo. O que me pega é o seguinte. Que a gente acaba, óbvio, sempre falando mais do treinador. Mas, primeiro, cadê o zagueiro? Cadê o meia? E o atacante, Osmar? Mas dá a impressão que a diretoria do Atlético está contente com o sistema defensivo. Não está? Não contratou ninguém. Isso é informação. Amanhã o jogador só passa pelos exames. Marcos Vitor. Marcos Vitor. Reserva do Reserva do Bahia. 22 anos. É mais de uma aposta. Então, está trazendo até estar. Mas, para mim, hoje precisaria de um zagueiro para jogar, porque o Kaique Rocha caiu muito em produção. O Thiago Leão está falhando e eu continuo achando que, com a bola no pé, é engraçado isso falar de zagueiro, mas, tecnicamente, muito bom o Gamarra, ele tem dificuldade de marcação. Ali é, meteu uma bola na trave hoje, não foi? Um cabeceio. Eu até levantei uma questão hoje, que eu tenho a impressão que o Gamarra seria muito mais, assim, um excelente segundo volante, porque ele consegue chegar com muita facilidade na frente, tem qualidade, tem passe bom, mas, defensivamente, como foi nesse gol aqui, ó, que passa o Esquivel, o Cristian está chegando, ele está fora, o quarto zagueiro, antigamente falava, o zagueiro perfeito está fora do lance. Era dele ali, era do Gamarra, entendeu? Então, não é comum, não é normal. E no primeiro gol, se você for ver, foi onde? Em cima. Também do lado esquerdo. E olha que, e olha que, para mim, o Kaique ainda foi pior que o Gamarra hoje, porque o Gamarra, ofensivamente, como eu disse, tem qualidade. Não, contra o Vasco, já as jogadas não foram também, pelo lado esquerdo? No Vasco, não foram para o lado direito. Lado direito. Agora, assim, só que aí, Osmar, é isso que é importante chegar. A gente citou já, a diretoria falhou demais, porque a diretoria, olha, isso é meio louco também. A diretoria vem e contrata o Osório, mas o elenco não era o que o Osório queria. Tanto que ele pede de Iório, o Mastriani chega depois, ele pede de Felipinho, sabe? Aí, mandam o Osório embora, aí vem o Cuca. Aí, o Cuca está com o elenco que não é o que ele quer, ele pede o reforço. Aí, o Cuca vai embora. Aí, vem o Varini. Hoje, o Varini admitiu que falta. Hoje, o Varini admitiu que falta. Só que também, assim, me desculpe... Até então, ele estava alinhado com a diretoria para não falar em reforço. E me desculpe o senhor Martim Varini, mas você, perdendo para o Palmeiras de 1 a 0, você botar o Dioro no intervalo, é uma piada para o torcedor. O Dioro não tinha que estar nem mais vestindo a camisa do Atlético. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que quando eu falo aqui, primeiro ponto, falei diversas vezes, cobertura do Atlético é muito curta. Uma competição importante como o brasileiro, a contratação do Atlético do início do ano até agora, a contratação poderia ser a volta do Nicão, mas não voltou sendo aquele Nicão. Pois é. Mas pelo menos o Nicão tinha um histórico. Os demais, Osmar, muita aposta para pouca coisa. E o Mastriani, como não teve uma grande sequência, mas o Mastriani nesse esquema do Varini não joga mesmo, definitivamente. Para mim, o que eu imagino, Osmar? O elenco não é o ideal. O elenco não é o ideal, principalmente para um centenário, para fazer uma competição como essa. Mas para mim, entra o Varini na parada. Daí eu não concordo com o Christian. Para mim, entra sim o Varini na parada. Por quê? Porque o time não rende com o Varini e defensivamente ele deixa muitos espaços, muitas lacunas. Você deixa um time muito faceiro, um time que não tem proteção defensiva, com o Gabriel um pouquinho mais agora, mas com o Fernandinho não tinha. Você tira o melhor jogador do meio campo, com mais vitalidade, que é hoje, para mim, pelo menos, o Eric, e puxa para uma posição onde atrapalha demais. O que aconteceu hoje, Osmar? Estava na cara que aconteceu, né, Christian? Com um ataque muito melhor, com qualidade, o Eric tinha que fazer a dele de volante e a dele de lateral. Ou seja, quando ele saía para dar o combate aqui, ficava o espaço aberto. E aí o Felipe Anderson? O Coelho não voltava para marcar. E o Felipe Anderson deitou e rolou. Então, apesar dos gols terem saído, Osmar, pelo lado esquerdo, lado direito, o Atlético, seríssimos problemas defensivos. Então, o elenco não é dos melhores. Mas, para mim, o Varini está montando o esquema, agora ele vai ter 10 dias, certo? Mas, para mim, a diretoria, o maior erro não é do Varini, é da diretoria. Volto a falar o que eu disse aqui quando o Varini chegou. O Varini é um técnico sem experiência e não é momento para pegar um inexperiente para comandar um time. Se tivesse que trazer o Varini, que fosse para o início da competição, se ele continuasse, se ele sobreviver até o ano que vem, Osmar, eu acho que aí sim, porque aí dá tempo dele implantar a filosofia dele. Joga muito diferente do que jogava o Atlético e os jogadores estão sentindo em campo. E mais uma coisa, o Marcelo citou o final. Emocionalmente, esse time está escangalhado. Esse time não tem condição emocional nenhuma. É só ver o que aconteceu. Assim, é vergonhoso o Atlético ter perdido dois jogos para o Vasco, iguais, do mesmo caminho. Parecia um replay. Pois é. É impressionante. Volta a campo agora, dia 11, né? 11 de setembro. 11 contra o Vasco, às 8 horas da noite. E depois, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, contra o Fortaleza, dia 14, né? Sábado. Só a lambada. E é bom lembrar, o Atlético precisa fazer dois gols no Vasco para classificar direto. Um gol de vantagem vai para a pênaltis. E o Vasco, o Atlético, tinha até os 30 minutos do segundo tempo, a vantagem do empate. É isso aí. Vamos ficar de olho no furacão. Tempo Extra. Oferecimento Plastelite, a sua escolha inteligente em BBC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiz Segue Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só coral. Gongra Multimarcas.